De novo da alma para a sua vida, Deus te abençoe. Olha, a nossa vida é composta de momentos bons, agradáveis e satisfatórios, mas também existem aqueles momentos de embate, sim, de embate, de provocações, de discussões. Aí nessa situação, o que você vai fazer? É como se você tivesse uma fogueira ali, acendeu, apareceu fuga ali. Você vai colocar mais lenha na fogueira para aumentar as chamas ou vai ali trazer um extintor, jogar uma árvore para tentar ali quietar o fogo, apaziguar a situação ali, acabar com a força do fogo. Da mesma forma ocorre ali em relação a essa discussão lá. O que você vai fazer? Salomão diz, Salomão nos ensino o seguinte, Provérbios 15, verso 1. Olha, nesse momento, ele diz, a palavra branda, acalma o furor, mas a insensata suscita a ele. Então, seja alguém que vai pacificar, trazendo uma palavra de pacificação, tranquilidade, não aquela palavra de agitação para criar mais confusão. E olha que a pessoa que tenta pacificar a situação, ele é considerado bem-aventurado pelo Senhor, lá no sermão das bem-aventuranças em Mateus 5, bem-aventurado os pacificadores. Então, reflita-se acerca disso, deixe a benção e se inscreva no canal Renuvo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e lembre-se, Jesus está voltando. Prepara-te, prepara-te, ele está voltando, cuidado. Prepara-te, prepara-te, ele está voltando, cuidado.